Eu sou Enéas Canhadas, psicólogo, e levo até você a coluna Questões de Convivência e, como eu estou chamando, esta série de Psicologia nos Provérbios, entendendo que ela se estende também aos ditos populares, frases, citações e assim por diante. E hoje o nosso tema é o orgulho e eu tenho aqui uma citação para fazer para você que vai nos orientar nesta rápida reflexão. Eu encontrei este provérbio no livro dos Mil Provérbios, que é uma coletânea dirigida por Ricardo da Costa e, em algum momento, a citação é esta. O homem é orgulhoso por mais que não tenha nada. Por que, então, se orgulhar de nada? Sem entrar no mérito moralista da questão do orgulho, que muito se poderia falar, muito se poderia dizer, nós temos que levar em conta também que o orgulho faz parte de uma espécie de alavanca que nós, seres humanos, ainda precisamos para levar a efeito as nossas ações. E aí eu fui buscar na mitologia grega uma citação que nos ilustra bem esta questão e eu também leio para vocês. Ibris, na mitologia grega, era a personificação da insolência, da violência, do orgulho imprudente, arrogância e, portanto, qualquer comportamento ultrajante de modo geral. A versão romana do Ibris, na mitologia grega, é petulântia, espírito de lacíria e do orgulho, a deusa que pode ser caracterizada pelas suas atitudes que passam do limite. Então, nós temos aí uma pista importante. O orgulho são atitudes que muitas vezes podem passar do limite. Quais limites? Da sabedoria, do bom senso, da adequação na interação humana e assim por diante. Tais identificações, se nós as fazermos, de certa forma tentam nos colocar mais ou menos como esses deuses, arrogante, petulante, longe muitas vezes da realidade que se mostra naquela situação e daí decorre que nós podemos nos ver, nos enxergar como deuses. E aí talvez esteja o grande risco de sermos deuses de nós mesmos, correndo, obviamente, os riscos, porque em algum momento vamos ter que nos deparar com a nossa condição de mortais e não de deuses. Pense nisso. Se você gostou do assunto... Realmente, necessidades que se impõem num determinado momento da nossa vida. E o nosso cérebro, sabendo de que...